Muito bem vindos ao DM Culinária E hoje eu trouxe pra você uma carne que é servida em restaurante de rico É bem fácil de fazer, é bem simples E você pode fazer aí pra toda a sua família pagando bem baratinho Vem comigo! E vamos dar início a mais uma receitinha show de bola Tem aqui 500 gramas de bife Esse que eu estou usando é o patinho Se você quiser pode ser alcatra, coxão mole Eu estou enrolando para cortar em tirinhas E se você não é inscrito aqui no canal Se inscreve, ah e ativa o sino Ativar o sino é muito importante Porque toda vez que eu postar aqui uma receita nova Você vai receber o vídeo de primeira mão Já está tudo bem cortadinho, tá vendo? O tamanho é mais ou menos um dedo de expressura E vamos utilizar também 3 batatinhas médias Eu já descasquei as batatas, já lavei E agora estou passando aqui pro pano Porque eu preciso delas bem sequinha Eu cortei como um palito e mais ou menos um dedo de expressura Se você estiver gostando desse vídeo Deixa o seu joinha pra mim saber que você está gostando Vou deixar elas enroladinhas aqui com o pano E vou pegar 2 colheres de sopa de amido de milho Vou jogar por cima da carne E vou misturar com as mãos mesmo Até ter certeza que todas as tirinhas estão envolvidas com o amido de milho Se você fizer alguma receitinha aqui do canal Me marca lá no Instagram Ou me envia foto pelo e-mail Eu vou amar ver sua receitinha Aqui na panela eu tinha colocado 3 colheres de sopa de óleo Ou se você quiser pode estar utilizando o azeite também E 3 dentes de alho bem picadinho Eu vou dar uma levemente douradinha E vou acrescentar as batatas Nós não vamos fritar Vamos cozinhá-las no vapor E é bom ter uma tampa Que encaixe muito bem na panela Para que o vapor não saia E agora eu vou estar temperando as minhas batatas Com orégano, açafrão, páprica picante e cominho Mas é completamente a gosto Você pode temperar com o que você gosta E eu vou estar colocando também o sal O sal também é completamente a gosto Vou dar aqui uma mexidinha E enquanto as batatas ficarem cozinhando Aqui na outra panela vamos preparar a carne Aqui na panela eu tenho 3 colheres de sopa de óleo Se você quiser pode utilizar o azeite E vou estar colocando também meia colher de sopa de açúcar E vamos deixar caramelizar o açúcar Esse passo é super rápido O açúcar vai deixar a cor da carne muito bonita E o sabor maravilhoso Então vale muito a pena Prontinho Agora é só colocar a carne e já ir mexendo Para que fique bem uniforme Depois que você fizer Venha aqui me contar Para mim saber o que você achou Eu tenho certeza que você vai amar Já misturei tudo E vamos temperar a gosto Tô colocando aqui cominho Páprica doce Açafrão Vou dar uma mexidinha E acrescentar o sal A quantidade de sal é a gosto Vou misturar a carne agora E vamos lá ver como está a nossa batata Aqui ela está durinha ainda Vou deixar no fogo mais um pouquinho O ponto da batata é quando você espeta com o garfo Ou com a faca E elas já estão todas macias Aqui já está pronto A carne gente Ela já está bem macia Bem fritinha Porque eu já experimentei E agora eu vou estar acrescentando cebola Eu vou dar uma mexidinha E esperar ela murchar A cebola é completamente a gosto também Vou acrescentar aqui 2 colheres de sopa de molho shoyu Que também é a gosto Mas vai deixar a carne super suculenta E um sabor incrível Prontinho Agora eu vou estar passando para uma travessa O cheirinho aqui está show de bola A batata acompanhando a carne Gente realmente é maravilhoso Vale super a pena fazer Para ficar mais bonito Eu vou colocar aqui cheiro verde Se caso você puder Faz em panela antiaderente Porque é bem melhor Tá bom? Agora eu vou experimentar Gente Essa carne maravilhosa Estou com água na boca O cheiro aqui está incrível Agora no final do vídeo Eu vou estar deixando a palavra do dia Que Deus abençoe Um grande beijo no coração E fica com Deus Olha só Se inscreva no canal.